Olha só, a partir de hoje as famílias dos presos da penitenciária de Lucélia podem entrar em contato com a unidade para saber sobre a transferência dos presos. Na semana passada os detentos fizeram uma rebelião no presídio com duração de mais de 25 horas. Três defensores públicos foram feitos reféns. As visitas no último fim de semana foram suspensas. A penitenciária tem capacidade para 1.440 presos e estava com 1.820. A SAP disse que os familiares podem ligar no telefone geral da unidade que é o 1835513000.